Mais Estilo, oferecimento Anitta Express, o jeito de comprar que é o seu número. Bom dia, está começando o programa Mais Estilo, a gente vai começar em alto estilo, né, vamos de uma forma literária, olha só. A Academia Sul Mato Grossense de Letras está completando 40 anos e vai ter uma noite assim, festiva, né, bom dia Reginaldo. Reginaldo, antes da gente falar dessa festividade, fala um pouco da Academia. A Academia Sul Mato Grossense de Letras, ela foi fundada no dia 30 de outubro de 1971, mas não foi fundada com este nome atual, porque aqui era o sul de Mato Grosso, Campo Grande era uma cidade. Então ela recebeu o nome de Academia de Letras e História de Campo Grande. Ah, e quem foi o fundador? O fundador foi o grande escritor, o cronista, né, Ulisses Serra. Ulisses. Ele estava acompanhado de dois outros, né, escritores. Um poeta, Germano de Barros, e um contista, que depois fez carreira na magistratura do nosso estado, doutor José Couto Vera Pontes. Ah, que interessante. E aí, segue os mesmos moldes da Academia Brasileira de Letras? Exatamente. São 40 membros, fala um pouco sobre isso. É, estes membros, eles passam, no caso, a pertencer à academia, à organização literária, através de uma eleição. De modo geral, o estatuto diz, falecendo um sócio, então há um prazo, né, estipulado pelo estatuto, para que o presidente coloque um edital na imprensa, nos jornais locais, né. Quem são os candidatos? Anunciando a vaga. É, anunciando a vaga. Então, no edital, está especificado ali, detalhadamente, os critérios que o candidato deve preencher, para poder, então, se tornar candidato. É, e o maior deles é ter um livro publicado. Pelo menos um livro. É, e também está residindo no estado do Mato Grosso do Sul. Ah, tá. Isso é importante. Mas a Academia Brasileira de Letras também já elegeu, né, que foi o Roberto Marinho, que não era escritor, mas que tinha um grande serviço prestado nessa área, né. Aqui já aconteceu isso? Não. A história da academia relata que todos, todos haviam editado livros. Menos um. Menos um. A academia gostaria de ter uma alta personalidade na administração pública e elegeu, né, o ex-governador José de Fontanilha Fragelli. Ah, Fragelli. Que faleceu ano passado. Faleceu, é verdade. Exatamente. Ele diz... É, Regina... Pelos discursos, é bom que diga isso. É. Não porque ele era governador, nem depois senador, nem presidente do Senado Federal, mas porque ele também tinha enfeixado, não é, de uma forma brilhante, os seus discursos transformando numa bela apostila. Essas são as revistas que vocês editam. São três por ano, é isto? É, nós conseguimos. Essa já é a décima nona, você observa. Ah, é a décima nona. Sim. Décima sétima, décima nona. Décima nona. Nós fizemos uma parceria maravilhosa com o setor cultural do estado de Mato Grosso do Sul. E o governador foi sensível, né, e repassa anualmente uma verba que equivale exatamente ao valor da edição dos três volumes. E é raro no país, nós não temos no país, nenhuma academia de letras nas capitais brasileiras que estejam editando, né, fartamente um trabalho histórico sobre a região em três volumes. Olha que interessante. E me diz, como que faz para adquirir? Vocês vendem? É distribuído? Do como que é? É, há uma distribuição. A academia tem uma cota, né, e a Fundação de Cultura tem outra cota. E nós distribuímos às escolas do estado e do município, distribuímos também às instituições culturais, né, educacionais, também às autarquias. Que legal. É uma distribuição farta às prefeituras do interior todo, olha que interessante. Do nosso estado. Bom, vamos falar sobre o evento, como que vai ser? É um evento que vai acontecer na Assembleia Legislativa, né, e vocês vão otorgar o título de Benemérito da Cultura Suma do Grossense ao deputado Gerson Domingos. Como que é esse evento? As pessoas podem ir, faz aí o convite, como que fica? É aberto ao público, né? Vai ser uma festa realmente literária, talvez sem precedentes. Porque nós teremos aí, além das músicas que serão executadas, né, por músicos famosos, como inclusive a Xalana, que dizem que é o hino... É o hino, né? O hino do... Suma do Grossense, né? É verdadeiro. Nós teremos pessoas grandiosas que usarão a palavra como um dos fundadores, faleceram dois fundadores, Ulisses Serras, né, e o poeta Germano de Barros. Mas está conosco o doutor José Couto de Vera Pontes, que vai relatar em minutos como surgiu a academia e todo o seu brigantismo. Então, olha aí, vou fazer o convite para todo mundo aí. Dia 3 de novembro, tá? Às 19h45, lá na Assembleia, no plenário do deputado Júlio Maia. Vai prestigir, vai, vai ser uma festa bem bonita. Você gosta de cultura, gosta desse tipo de solenidade, então não perca. Muito obrigada, Reginaldo, por você ter vindo. Agora vou te convidar para tomar comigo esse café da manhã aqui da Pão e tal. E a gente vai para o intervalo. Mas não sai daí não, hein, eu já volto. E aí, gostou dessa matéria, quer rever? Então faz o seguinte, visite o nosso site www.maisestilo.net Música 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 Música